Na sessão de vereadores do município de União da Vitória, no dia 22, discutindo diversos assuntos, uso da tribuna pelo doutor Tales, defensor público do nosso município, uma explanação muito agradável para orientar toda a população como adquirir essas prestações e serviços. Também um agradecimento e um parabéns especial à equipe de União da Vitória de Basquetebol Masculino, o qual foi campeão da fase macro-regional dos Jogos da Juventude do Paraná e vai agora participar da fase final, da fase estadual que vai acontecer na cidade de Toledo no mês de outubro. Também parabenizar ao professor, maestro e músico José Carlos Gonçalves pelo belo evento realizado no ginásio Isael Pastuche, o Sinfaban Trigésimo. Depois de dois anos parado, o Isael Pastuche ficou realmente muito pequeno para todas as pessoas que estavam participando e prestigiando. Só de participantes foi quase mil participantes e mais de toda a população de União da Vitória que adorou este evento. Também destaco os 21 anos da Uniguassu, agora a UGV. Fico aqui meus parabéns para o reitor Edson Aires, que desde o início está à frente da instituição, hoje uma potência em nossas cidades. Também fica aqui meus parabéns à Prefeitura Municipal de União da Vitória por sábado acontecer o Dia do Homem. Então, todas as unidades básicas de saúde são abertas para esse atendimento aos homens e também para a vacinação das nossas crianças contra a poliomilite. Também destaco o jantar de 51 anos da Associação Atlética Iguaçu, que acontece no dia... No próximo dia 27 de agosto, no CTG, esse é o jantar italiano em comemoração aos 51 anos da Associação Atlética Iguaçu.